Agora na live, tá? Gente, esses exemplares que chegaram pra gente são plantas já prontas pra florescer as próximas brotações vão vir mais altas, tá? Ela tem um aspecto amarelo mais claro, um verde claro na folhagem porque esse produtor em questão ele cultiva elas com uma tela de sombreamento muito fina em relação à temperatura que ele tem lá até fica a dica, tá gente? Se você mora em um local muito claro e usa uma tela de sombreamento que ela não sombreia tanto por exemplo, mora em um local muito quente e usa só 50% de sombreamento provavelmente suas plantas vão ficar assim, ó com o aspecto verde mais claro, tá? Pelo excesso de luz Por que que o produtor faz isso, gente? Com muita, muita luz pra esse tipo de planta ela tende a florescer mais rápido antes, né? Ela floresce antes do que num ambiente um pouco mais escuro Então eventualmente essas plantas que gostam de muita luminosidade como a gutata algumas variedades de lélia lélia lobata elas vêm com essa cor verde claro ó, pra vocês compararem a tonalidade da cor, tá vendo? Essa daqui tava num viveiro normal, padrão e essa num viveiro muito claro tá? Então é normal isso eventualmente pode acontecer dependendo do cultivo do produtor floração, perfumada prevista mais ou menos essa como tá aí na tela como a sementeira pode dar uma certa variação ela gosta de um ambiente com muita luminosidade e não gosta de excesso de umidade então você pode molhar molha bastante espera a água sair por baixo depois você só vai molhar novamente quando ela secar por completo tá? Muito perfumada e elas estão assim, gente na verdade isso aqui já é meio que uma toceirinha, né? Vários bulbos planta sensacional o que você não pode com ela é você não pode ambiente sombreado demais sol direto também não pode e molhar, molhar, molhar sem esperar ela secar por completo que pode acontecer o apodrecimento das raízes e consequentemente aí acontecem problemas generalizados aí pela orquídea toda, tá bom? então tá aí catileia gutata planta de cultivo fácil substrato à base de madeira casca de pinos ou semelhante substrato de terra jamais, tá gente? não vai bem ela precisa ter um substrato que escoe mais rápido linda planta, gente catileia gutata últimos exemplares também a Débora já colocou os links aí pra gente a gutata ela tá no valor de R$ 59,90 também tá em promoção não é o preço normal dessa planta, né? essa planta normalmente ela tá lá na casa dos R$ 70,00 R$ 80,00 então tá aí por R$ 59,00 certo, gente? dá pra comprar no site ou dá pra comprar no WhatsApp também como então vai para comprar no site para comprar no site de repente vocês não porra não vocês